Olá, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura e a gente vai ver agora algumas tecnologias para a área de saúde. Inovações ganharam prêmios em 2020 e 2019 aqui na maior feira de tecnologia do mundo. Vou atualizar vocês agora com o melhor dessas tecnologias. Vamos lá! Inovação muito bacana na área médica e ganharam premiações em 2020 aqui na CES. Por exemplo, essa balança chamada Zibrio Smart Scale, ela ganhou premiação em 2020. Além de medir seu peso, ela mede também o peso de cada parte do seu corpo, da parte da direita e da parte da esquerda. Mede o balanço do seu corpo, o equilíbrio do seu corpo quando você sobe nela. E ele te indica exercícios no aplicativo para você fazer, para voltar a ter equilíbrio. Muito bacana! Vamos ver mais uma aqui, bem legal. O H2BP, dá uma olhada, é uma pulseira, pulseira inteligente de saúde, normal, só que ela também mede a pressão sanguínea, automaticamente. Não precisa mais daquelas bombinhas que você coloca aqui para, sabe, medir a pressão. Então ela mede automaticamente a pressão sanguínea, que é muito bacana. A gente tem também o Clear Up Sinus Pen. Eu achei muito interessante, porque você coloca 5 minutos embaixo do seu nariz e ele promete acabar com uma rinite alérgica, 5 minutinhos, sem injetar nada, sem tomar nenhum tipo de remédio. Só coloca esse aparelho próximo ao nariz. Dá uma olhada no aparelho de novo aqui. Próximo ao nariz, em 5 minutinhos, acaba a rinite alérgica. Achei bem interessante também. Vem aqui do outro lado comigo. Mostra uma coisa bem legal. Chega aí. Para quem tem diabetes, não sei se você tem diabetes ou conhece alguém que tenha diabetes, dá uma olhada nesse relógio aqui. Esse relógio, você coloca esse relógio, ele monitora em tempo real a diabetes da pessoa baseado na respiração e no suor que a pessoa tem no corpo também, junto com o aplicativo celular. É muito legal. A gente também tem o Care Predict Tempo, que é um aparelhinho para idoso que ele consegue monitorar se o batimento do coração do idoso, por exemplo, começou a bater mais rápido do nada, ou se ele começou a tossir mais. Os sinais vitais dele, se teve alguma diferença do normal, do padrão. E aí ele fala, baseado no que está sentindo do idoso, o que o idoso pode ter. Cuidado, você está prestes a ter essa doença, está prestes a ter essa outra coisa, cuidado. Ele alerta o idoso ou alerta a família do idoso. Bem interessante. É um pouco complexo de explicar, mas eu vou colocar a foto aqui no vídeo para você ler e tentar entender mais o que ele faz. Depois você procura Care Predict Tempo. Essa inovação aí na internet para você dar uma olhada. Tem mais um negócio muito legal, um tênis. Esse tênis é legal para quem corre e ele consegue monitorar os batimentos cardíacos, consegue monitorar a respiração e a pressão sanguínea enquanto você está correndo. Eu não sou muito de correr, mas para quem corre deve ser muito legal. Mão na roda isso aqui. Claro que a gente tem smartwatches que também fazem isso, mas isso está dentro do tênis. É uma inovação muito legal. Eu quero mostrar mais uma inovação, mais uma tecnologia para você. Olha, tem a bateria modular ali. Olha que bacana. Uma bateria aqui. Modular. Que é o tapete de banheiro. Esse é um tapete de banheiro chamado Matthew. Smart Bath Mat. É um tapete normal, como você pode ver aqui. Porém, ele consegue medir o seu peso e dizer se sua postura corporal está boa ou não. Você pisa no tapete e ele fala, sua postura está ruim, sua postura está boa. E fala o seu peso também. Sua massa corporal e outras coisas mais. É uma balança mascarada por um tapete de banheiro. Muito bacana a ideia, muito legal. Eu quero ter no meu banheiro isso. Ele se chama Thadis, lá da Tailândia. E ele promete ver se você é alérgico com o tipo de comida ou não. Você consegue chegar à próxima comida e falar, essa comida vai te fazer mal, vai te dar alergia. Não coma. Ele consegue saber até oito tipos de alergias diferentes. E é um aparelho pequenininho, você consegue colocar no bolso. A hora que você quiser, você leva para onde você quiser. Bem interessante. E essas foram as tecnologias na área de saúde, que eu quis mostrar para vocês aqui em Las Vegas. Fantásticas, ganharam premiações em 2020. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.